E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de sport que tá cada dia melhor, mais legalzinha e estou curtindo pra caramba fazer essa série, tô curtindo muito jogar vocês veem aqui que temos esses borrões aqui, borrão vermelho, esse borrão verde aqui aqui o verde é tudo amizade e esse vermelho aqui são os inimigos é, tá complicado, eu preciso muito tirar esse borrão vermelho porque eu não quero ter inimizade com ninguém mas fatalmente eu vou ter que entrar em guerra com alguém mais cedo ou mais tarde, não tem jeito, não tem jeito mas enfim, no vídeo de hoje galera nós vamos fazer essa missãozinha aqui que eu deixei aqui já preparada tá, essa missão foi dada pelo meu planeta natal, eu tenho que colonizar mais 4 sistemas estelares tá, então eu não tinha os pacotes de colonização e eu fui visitando os outros planetinhas e comprei mais barato porque no meu planeta natal era bem mais caro, então eu já tenho 4 pacotinhos de colonização então nós vamos ter que ir visitando aqui os planetinhas pra ver onde que a gente pode colocar colonizar, né, e olha lá, tem gente ficando de mal aqui, hein, ai meu Deus do céu não sei pra onde que eu vou, mano, ai eu tenho que ir pra casa rapidinho, cara eu tenho que melhorar aqui a minha, olha, estão atirando em mim olha, o meu, minha vida tá ok, mas a energia tá baixa, eu vou lá dar uma resolvida nisso agora aqui olha, recarga, reparar não precisava, mas tudo bem agora nós podemos ir, vamos ver aqui aqui temos 3 planetas aqui é uma estrela, eu acho, sei lá aqui nós temos 3 planetinhas também e um já colonizado por nós não sei se eu fico por perto de casa, se eu vou mais pra longe aqui temos planetinhas com especiaria rosa, verde e azul eu acho que eu vou nesse aqui que tem especiaria azul e é bem no lugar vermelho deixa eu ver aqui, especiaria azul esse aqui vamos colonizar isso? vamos ver se dá, acho que não dá não, hein planetinha doido olha que horror será que dá? não, esse aqui não pode o sistema estelar já tem uma espécie inteligente então não pode já temos aqui não dá então vamos partir para outro esse daqui já tem também também não vai dar deixa eu ver deixa eu ver aqui acho que aqui também não dá o sistema já conta com... não, não dá é complicado essa parte de achar um planetinha que esteja vazio, né mas vamos encontrar vamos encontrar aqui, ó, esse aqui eu acho que não tem ninguém vamos ver aqui esse aqui selha olha que dá tem que colocar perto de onde tem especiarias, né então vamos colocar aqui que tá entre dois desses trecos aqui desses pontos aqui vamos lá ok beleza estabeleci uma colônia aqui nesse planeta ótimo agora faltam mais três será que tem mais algum aqui? aqui também é, eu vou colocar tudo aqui então nesse sistema estelar aqui vamos nesse aqui agora um lugar mais plano eu acho que aqui não aqui beleza chefinho tá chamando saudações capitão sua colônia no planeta Shriko está estabelecida e funcionando é um prazer conversar com você pessoalmente parabéns colônia de Shriko que nosso império continue a crescer e prosperar ok beleza bora faltam mais tem algo errado império luxus império luxus luxus vamos nesse aqui agora onde que nós podemos colocar nossas coisas acho que aqui tá bom vamos lá ok ok você estabeleceu uma colônia no planeta sei lá o que e ainda uma recompensa colonizador 1 ótimo novas ferramentas disponíveis muito bem com o tempo a gente vai se distanciando de ali vamos conhecendo outras estrelas vai ser bem legal esse daqui deixa eu ver um lugar esquisito muito esquisito mas vai ser por aqui mesmo vou achar um lugar legal será que dá pra colocar aqui assim? olha que dá ok fizemos isso 4 vezes foi na falta? como assim? como assim da falta? mano 7 sistemas diferentes ah não acredito nisso eu coloquei 3 num sistema só lá era 7 sistemas diferentes ferrou né agora eu não tenho mais pacote de colonização preciso comprar mais 2 mas vamos ver se a gente passa em algum lugar aí pra gente comprar um pacotinho de colonização vamos lá aqui tem gente do mal aqui gente não acredito nisso são mal estamos em guerra ei líder do spode af não quero estar de mal de ninguém não quero saco saco vamos aqui ver se a gente consegue aqui são amigos esses aqui são legais comércio pacotinho de colonização você tem? não 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 tenho ah tenho tenho sim vou comprar 2 7,5 mas não vai dar pra comprar 2 tem que comprar um só fiquei sem grana vou ter que fazer missão os filhos do spode exigem um dízimo de 350 mil pague imediatamente ou sofra a ira do spode gente fundos indisponíveis eu não tenho esse povo é chato pra caramba e pior que tá se alastrando o vermelho tá se alastrando até aqui meu deus eu preciso de dinheiro urgente urgente obrigado por me atender missões eu quero sentir a brisa do sol não sei o que nós descobrimos um mundo um novo mundo né cujo esplendor é puro precisamos determinar se ele será um bom santuário para equilibradores de alma observadores de cristais videntes médiums higienizadores de telefones ou todos assim você pode nos ajudar com a pesquisa? como eu vou encontrar esse planeta? o planeta volumes fica na órbita do sistema xilacos colete uma amostra de todas as coisas vivas e volte aqui pode contar comigo eu voltarei em breve até mais ok vamos até o planeta volumes que fica no sistema xilacos xilacos vamos ficar de olho aqui na nossa missãozinha onde que tá aqui? missão ó a missão tá aqui ó tá vendo ó tá piscando ali? beleza então tem que vir pra cá é longe mano é longe pra caraco então vambora vambora sem conversa senão vou acabar ficando sem energia também eu tenho que passar pelo vermelho que droga aqui não dá aqui não dá ai meu Deus vamos lá ok onde que é? xilacos aqui beleza planeta volumes 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 aqui muito bem agora nós temos que coletar amostras vamos coletar vamos pegar aqui o nosso esqueminha e coletar amostra de tudo que existir por aqui vamos coletar aqui essa árvore af pega mano ok tem luxus aqui ok será que eu levo luxus? vamos levar um luxus uma criatura vamos ver aqui o que mais que pode ter aqui? isso aqui eu já peguei? já peguei tem outra espécie não? ó tem outra espécie aqui ainda não? já peguei também ó tem um aqui vamos lá pronto acho que são todas as espécies mesmo então agora a gente volta pro planetinha lá pra receber nossa recompensa eu tenho que fazer o caminho inverso aqui tá muito confuso esse caminho aqui pelo amor de Deus planeta Shaum ai meu Deus que isso? senhor da guerra? eu? você iniciou seis guerras pelo amor de Deus eu não iniciei guerra nenhuma pela mãe do guarda onde é que tá a minha missão? meu Deus tá todo mundo de mal de mim que horror cadê a minha missãozinha? aqui já tá marcando aqui ó bora lá ai 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 minha energia vamos voltar pra casa rapidão recarga ok obrigada a Deus cadê? onde que eu tava mesmo? me perdi de novo deixa eu ver eu gosto de fazer isso porque aí eu me acho aqui pronto muito bem missão cumprida ok cada uma dessas amostras literalmente transborda de energia transcendental aproveite suas 60 mil esporgranas legal fico feliz em ser útil adeus ganhamos 60 mil e nós podemos tentar comprar mais um pacotinho de colonização comércio pacotinho de colonização comprar ok adeus e agora falta dois dois sisteminhas distintos aqui pra colonizar então vamos aproveitar que estamos aqui vamos ver o que tem aqui nesse sisteminha aqui vamos lá nesse não tem ninguém morando beleza agora tem que ficar perto de um treco desse de nossa que lugar horrível nossa que lugar horroroso é mas dá ele vai terraformar vai e o povo tá me chamando olha lá viu terraformou isso muito bem muito bem colonize mais um sistema estelar agora temos que procurar outro sistema estelar não cometer o mesmo erro que eu cometi no começo né vamos procurar outro vamos aqui nesse lugar aqui ó calma gente estou gravando tá feia a coisa ok agora vamos lá é o último é o último aqui ó ai que gente chata estão tudo me chamando pra cobrar dinheiro ó lá ok acho que a minha missão está concluída muito bem você ganhou aqui uma recompensa império 2 você expandiu sua presença a 7 sistemas solares ganhei ferramentas semeador de nuvens e vácuo de nuvens depois eu vou verificar o que elas fazem de bom mas de qualquer forma eu preciso de dinheiro olha só quanto eu estou de grana muito mal de grana bom galera com isso o vídeo fica por aqui eu espero que vocês tenham curtido não se esqueçam de deixar aquele like maroto fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais beleza um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau